Olá, crianças! Aqui é a Tia Fabiola, tia da recriação, que está com vocês dentro dos conteúdos online. A gente vai fazer uma brincadeira lúdica, que é o tapa-ball. A gente pegou um arco, no arco o que vocês podem fazer? Uma tira, certo? Simulando como se fosse um círculo para fazer o arco. E uma bola, que é uma brincadeira que a gente vai fazer, é uma brincadeira do tapa-ball. Só que a gente vai fazer o nosso alongamento, que é a nossa mobilidade articular. Vamos estar sentados, né? Vamos colocar a ponta do dedo da mão lá na ponta do pé. Segurou a perna, foi no peito, gira o pezinho para o lado, gira o pezinho para o outro lado. Colocou a perna atrás, colocou a perna atrás e vamos colocar a ponta do dedo da mão lá na ponta do pé. Girou o corpo, foi lá no meio, trocou de perna, foi no peito, gira o pezinho para o lado, gira o pezinho para o outro lado. Colocou a perna atrás, fazendo a letra L. Coloca a ponta do dedo da mão lá na ponta do pé. Girou o corpo, foi lá no meio, fechou a perna em forma de borboletinha. E aqui a gente vai fazer a nossa música, né? Borboletinha, tá na cozinha, fazendo chocolate para a madrinha. Porche, porche, perna de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau. Segurou e estendeu a frente. Voltou, vai para a lateral do corpo. Trocou de perna, foi no peito e estendeu a frente. Voltou, vai para a lateral do corpo. Colocou o pé no chão e vamos bater bem forte. Faz a ponte, ó, certo? Voltou, bateu bem forte. Faz a ponte, volta, cruza as pernas, cabecinha para cima e para baixo. Foi, um, dois, três, quatro, lateral. Um, dois, três, quatro, olhando. Um, dois, três, quatro. Colocou as mãos lá em cima. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Lateral. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aí, aqui, a gente vai fazer, certo? Já a nossa brincadeira, que é o tapa-bom. Como é que a gente vai fazer? Só colocar isso aqui, aqui. Só encaixar. A gente vai fazer, lembrando, ou um bobolê, se estiver em casa, se não tiver uma tira com o formato de um círculo. A gente vai deixar um centro no meio, dividindo um lado e o outro. E vocês vão brincar com duas pessoas em casa. Então, é a criança mais o acompanhante que vai fazer a brincadeira com a criança. Irmão, tio, pai, mãe, seja que for, mas que brinque em dupla, porque é uma brincadeira de duas pessoas. A bola tem que quicar dentro do círculo, no centro do círculo. Ela tem que quicar dentro para poder ir para o outro. O outro joga, quica dentro para ir para o outro lado. É uma brincadeira bastante legal, que trabalha agilidade, trabalha noção de espaço, trabalha concentração. E é bem legal. Vou chamar aqui uma pessoa para fazer essa brincadeira comigo, tá ok? O primeiro é o contato que tem que fazer. A bola tem que quicar, certo? Tapa. Tapa a bola é com a palma da mão, certo? Vai quicar aqui, jogou no centro, deixou quicar no centro. Quicou no centro para colocar dentro. Deixa quicar no centro e vai fazendo a brincadeira. No centro. Quando quicar dentro, só pode quicar dentro uma vez. Aqui fora, pode deixar a criança, deixar quicar duas, para ela pegar a habilidade com a bola para poder fazer o jogo de novo. Mas a brincadeira em si, não dá espaço para ter três kicks. Quicou uma vez no chão, ela já tem que jogar para dentro. Pega na bola e quica, né? Quicou, dentro. Se for na linha, pode deixar. Quicou, dentro. Quicou, pegou, dentro. Isso. Pegou. Só para... Isso. Quicou, dentro. Pode ser na linha, viu? Pode trocar de mão. Pode trocar de mão. Para um lado. Para o outro. Aí já pega a habilidade do lado e do outro. Aí foi ponto dele. Quando acontece isso, de não estar dentro, aí é ponto do adversário. Certo? Só é vale ponto se sair fora. Na vez que entrar dentro, continuar, vai e volta, continua o jogo. Caiu fora do círculo, pontuação do adversário. Certo? Aí, pontuação dele. E aí foi dois a zeros para ele, que é uma pontuação que trabalha agilidade. É uma brincadeira muito divertida, legal, trabalha noção de espaço e tempo, agilidade, coordenação motora, lateralidade do corpo. E aí eu deixo essa atividade para vocês fazerem com seus filhos, fazerem um conjunto, uma brincadeira. E qualquer pessoa, galera, pode fazer essa brincadeira. Tá ok? Um beijo da professora Fabiola e até a próxima aula. E aí eu deixo essa atividade. E aí eu deixo essa atividade.